Fala galera do canal Rulipleigames, tudo tranquilo? É, aqui que eu falo com vocês, é o Rulipleigames, estamos aqui por aqui Mais um vídeo de Monk Monk Healer, né? Mas no caso a gente não vai fazer Uma BGzinha, porque eu coloquei BG e DG Aqui pra jornar ao mesmo tempo E a DG foi quase que Insta, velho Ih, veio essa merda, mano Meu Deus do céu, a gente não É foda fazer low level, cara, é foda fazer low level Essa DG aqui é a DG que não tem Fucking nenhuma dificuldade É só a gente ficar no maluco e dar Umas curadinhas de vez em quando Tentar acompanhar, mas como a gente não Essa aqui é só nesse espaço E a gente tem que só ficar, tipo Vai pra lá, vai pra cá, cura alguém Cura de novo Aí é tranquilos Eu queria fazer um BGzinha, mas como O BG tá demorando cerca de 20 Eu já tava seguindo a galera ali, tava errado Demorando cerca de 20 minutos pra eu joinar Então eu vou fazer essa DG aqui primeiro E em seguida eu já gravo o PVP Beleza? E meus dogs acabaram de tomar banho Eles tão meio que na treta ali Então provavelmente vai ter umas latidinhas durante esse vídeo Cadê meu fone? Eu não estou ouvindo nada Ô guys, alguém falou com a menina? Falou? Aí ó, aqui fica abrindo portais E a gente só tem que dar um focus no tanque Casta bruma É tão parado que É bom que vocês vão ter uma noção aí Como é jogar de Monkey Healer, tá? Vocês veem aqui, ó Eu tô com 50% de bônus por 5 horas Que no último vídeo eu fui lá Fiz aquela daily quest No negócio de meditação do Monkey aqui Você vai lá, faz a questzinha Acumula as horas E é 50% a mais de experience Mais, logicamente, o set de herança, né? Que aqui é 10%, 10%, 5% e 10% Calcular aí 10%, 20%, 25%, 35%, 45% É isso mesmo? Uma, duas, três, 45% de experience a mais Mais 50% A gente tá meio que na vantagem em cima dos outros caboclo aqui Você vê que a barrinha de XP vai upando muito mais É que vocês não podem ver minha barra, né, mano? Ela tá escondida pelo Elvui Pelo Elvui, não, pela câmera Dá um dispel nesse foguinho aqui do maluco Uma outra... Já que essa DG é bem simples Eu vou tentar fazer o máximo de dicas possível nesse vídeo aqui Então deixa o seu like aí, meu amigo Vamos dar uma força pro canal Tô gostando de ver como é que a galera tá participando dos vídeos de WoW No vídeo de Guild Wars ele foi melhor do que eu esperava também Gostei, vou continuar gravando Então deixa o seu like, compartilha com os amiguitos E se inscreve caso você não seja inscrito, beleza? Vamos lá, diquinhas, diquinhas O que eu posso falar pra vocês? O Monge quando você tá curando ele Você casta a Bruma e a Bruma Envolvente e o Vivificar Você pode castar em cima da Bruma coisa, tá? Então você vai apertando o botão aqui Enquanto você tá castando a Bruma Você pode castar o Vivificar e a Bruma Envolvente Que é envolvente o negócio Aí tem a skill em cura em área essa aqui do Monge Que eu acho ela muito sensacional Acho ela muito foda Coloquei esse talento aqui pra poder empurrar os inimigos em PvP Mais pra PvP do que PvE Temos o Disable Temos um Dotzinho que a gente deixa no cara aqui E em questão de curar com ele é muito fácil, velho Quando a gente pegar level 90 Level 90 a gente vai poder evocar a estátua, cara E essa estátua aqui é o roubo em pessoa Não tem como Porque ela é como se fosse mais uma fonte de Bruma, né? Mais uma fontezinha Então ela cura mais um aliado Ou cura junto com você um aliado que estiver muito na merda Agora questões de outras dicas Me perguntaram a respeito de aparecer quando eu curar em mim, velho Tipo, tá vendo aqui que aparece a cura? Às vezes, quando você entra no WoW a primeira vez assim Se você não configurar isso, ela não vai aparecer Você tem que vir aqui em configuração, interface, combate E ativar essa opção de rolagem de texto pra si A partir desse momento, toda cura e dano que apareceu no seu personagem Você vai ver ele subindo aqui Isso aqui é primordial pra você ter uma melhor gameplay Me perguntaram também a respeito do Adam Que faz isso aqui, né? Que eu consigo ver quem é tank, quem é healer, quem é DPS Isso aqui, meus queridos, é parte do Elvui, tá? Então, vou aqui na interface do Elvui E se eu clicar em modificar aqui, ó Eu posso selecionar a opção que eu quero que fique isso aqui Quadro de grupo Na verdade é esse aqui, ó Se eu quiser colocar aqui do lado pra facilitar meus heals Eu posso Me perguntaram como é que eu fazia pra mover os quadros de hide É assim também, ó Travei Cadê os caras? Posso deixar aqui, ó Do lado, no pente, tá ligado? Só pra eu poder clicar E burr Curei É muito mais fácil Porque Não sei pra vocês Pra mim Tirar o mouse daqui de cima do personagem E trazer ele pra direita É muito mais fácil do que se eu tivesse que trazer ele aqui na esquerda Ou trazer ele pra baixo Então aqui é uma excelente opção de colocar essa A gente pode chegar E tentar dar um stunzinho nos bichos Mas aquele bicho ali Lógico, né? Não pega Nem sei se isso aqui é um boss da DG, véi É um boss Por isso que não pegou mesmo A gente pode dar uma pelada aqui A gente pode dar um burstzinho de cura E DG Foda que a gente tem o nosso dispelzinho aqui Ele é bem Ele tem um CDzinho meio chato Então a gente tem que escolher qual que a gente vai dar o dispel Nossa, eu achei que esse era o tanque Aí tô jogando fino Essa DG aqui é pra quem tem paciência mesmo, véi Essa aí é aquela fundição rocha negra lá Puta que pariu, véi O bom de jogar de Monk é que você upa um tanto quanto rápido Então você não tem que ficar repetindo várias vezes a mesma DG O Ouzinho mudou o esquema também de upar Agora a gente tá tendo um pouco mais de level, né? Depois que entrou Eu não sei se foi o patch 8.1 Acredito que tenha sido Ele modificou um pouquinho Que tava mais difícil Upar os outs Agora tá mais suavidade Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar pra vocês Lembrar que me perguntaram Questão de addons Estes são meus addons DBM é muito importante, né? Easy Level Elvui O Elvui é o uso que tá instalado aqui Pra poder fazer toda essa interface Auctionator Details Immersion Pra poder aparecer a fala dos bichos Pra você modificar a barra no Elvui Galera, é muito simples Você vem aqui E você clica aqui em mostrar Ocultar fixadores, tá? É de boa E depois você trava Porque quando você entra em batalha Você automaticamente já sai do programa Dá aquele dispelzinho Dá pra gente dar um stunzinho aqui nos dogs Uma coisa que eu aprendi Ao longo dessa carreira de World of Warcraft E jogando com o DL, mano É que dá dispel Principalmente quando você tá jogando de healer Dá dispel, interrupt E tentar prender os cara É uma coisa que você tem que tá num botão fácil Então o que que eu fiz? Eu coloquei aqui no Q No E E no R O R meu é pra dar o chutezinho aqui, né? Porque já tá no botão aqui do lado O Q é pra ele dar um stun rotatório, né? Que pega em área Eu achei isso muito roubado no Monk O E é pra dar aquele de prender os bichos, véi Tipo, ele dá um... Fica tipo uns rainhos Igual do... Daquele mago do... Ai, como é que chama, véi? Do Thanos Tá ligado que o Thanos tem aquele cara Que é um mago pra ele lá Que tem o poder da mente e tal Aí ele para uns rainhos, assim Paralisa o maluco Então o que ele faz com o Doutor Estranho É basicamente isso que é o poder do Monk É que aqui não vai dar... Não vai aparecer Os bichos são imunes E aí eu deixo em botões práticos O Elvui O addon do Elvui Ele mostra aqui Vocês viram que... Tá vendo, ó? Pá! Ele mostra quem tá com... Com... Debuff Esse tipo de coisa No PVP também é a mesma coisa Ele mostra quem tá preso O que que tá acontecendo Então fica muito fácil Se você souber qual que é a sua skill de dispel Vai ficar muito tranquilo Você vir e tirar do cara Dá uma curinha aqui Só pra dar uma... Sustentada O Monge Ele por ele ter essa cura mais... Tipo... Em sequência, assim Sabe? Ele é bem tranquilo de curar Você aperta o botão Praticamente quando o Krita Enche a vida inteira do cara Isso é da hora Diferente do Druida, né? Que o Druida você tem que se preocupar Em ficar colocando o Dote toda hora nos malandro E outra coisa Se você quer upar seu personagem rápido Nada melhor do que jogar de Healer Ou de Tank O interessante seria você jogar de Tank Porque aí vai ser Insta-Join, né? Mas o Healer Geralmente ele puxa bem rápido Uma DGzinha Acho da hora Essa animaçãozinha dele aqui Você dá o coisa e ele sai correndo, mano É muito bonitinho Energia arcana Esse aqui vai ser meu primeiro personagem Quando eu pegar o level... Eu acho que ele é no level 110 Se eu não me engano Eu vou pegar o 7 Heritage, velho Eu queria muito pegar o Heritage do Paladino E pegar o Heritage do... Do Mage, mano Mas tá foda Ih, não vai pra hoje não, viado Vou ter que apelar aqui Vou dar uma... O casulo Essa skill... Essa skill é um roubo só Os caras tão apanhando o fino Meu Deus Não morre, Tank Dá um dispel nesse maluco aqui Aí tem hora que a gente é obrigado a gastar nossa mana Tudo, velho É um... Prejuízo... Boa Irrecuperável Boa Antigamente, como é que eu fazia pra curar, cara? Eu instalava o Hellbot E aí eu ficava configurando Pra poder só clicar com o botão do mouse No nome dos caras aqui E já poder funcionar Além do Hellbot Eu acho que existem alguns outros alunos que fazem isso também Você configura as skills no clique do mouse E aí você só vai e você clica nos caras Só que, mano Se você colocar as skills na barra Na ordem certinha E clicar rapidão neles aqui, ó É muito boa de fazer as curas É muito tranquilidade E eu acho bonita essas barras aqui Que são um pouquinho mais largas Que facilita Tem uns caras que colocam Mano, coloca um bagulho pequenininho, velho Eu não sei como é que os caras conseguem clicar Pop player, né? Os pop player é foda Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra mostrar para os senhores Set de herança Pra quem não sabe Set de herança Depois que você compra Ficam todos aqui, tá? Você pode simplesmente criá-los A hora que você quiser Você pode dar upgrade Se vocês quiserem um vídeo Sobre set de herança também Deixa nos comentários Que eu posso falar pra vocês Onde vocês compram Como vocês fazem pra dar upgrade Beleza? Mas é tudo muito tranquilo É bem de boa Falar nisso Eu acho que tá faltando no meu canal Um vídeo sobre set de herança Porque muita gente Que tá começando a jogar E fica meio perdida Fala Nossa, mas por que você ganha mais XP Do que eu? Aí você fala Meu amigo São, né? Anos de casa Mentira Antigamente era muito difícil Conseguir set de herança Cara Hoje em dia Eu só preciso de um amigo Pra te patrocinar Te apadrinhar Deixa eu ver O cajadão de heranças Reputações Tá tipo What the fuck, né? Nada a ver a reputação Nesse char É, guys Eu acredito que eu dei As dicas Que vocês tem me pedido Aí Questão Manos Eu gosto muito De mobilidade Em personagem E a mobilidade Do monge É muito Foda, velho Você tem duas cargas Disso aqui pra utilizar No DPS Você ainda tem um chute Que se eu chutar daqui Eu vou lá Naquela porta rosa No DPS É muito absurdo E aí O que acontece O... Tipo No Guild Wars 2 O... O que eu achei Mais estranho É que você anda Muito devagar As coisas parecem Que elas são bem mais longe Do que elas deveriam E aí Você tem que ficar andando Uma hora Pra você poder chegar Na Quest Aí você chega aqui E você fala Puta, mas era lá Que eu tinha que resolver O negócio Aí você tem que voltar Lá atrás Demora 10 anos Aqui no WoW não Aqui no WoW A gente tem Skills Lá também a gente tem Skills Tá? Mas aqui Aqui é um pouquinho Aqui é um pouquinho mais nítido A nossa movimentação Vamos... Eu tô continuando jogando lá Eu apaguei aquele... Ô dog Aquele elementarista lá Elementalist Eu apaguei ele E criei um engenheiro No lugar Pra poder testar Eu tô testando as classes Porque eu quero ver Qual que vai ser mais bacana Pra trazer pra vocês Gameplay e tal E eu tô gostando bastante Do engenheiro Ele é meio ranged Usa rifle Deixa só um aí Pra você falar aqui Maligos E aí O único ponto Que meio que tá me dando É porque eu não posso Pegar montaria Não posso fazer nada lá, né? Mas é um puta jogo Free to play Vale muito a pena Nossa Nossa, já tomei um bafo Do dragão Ah, esse é o último boss Ó, a gente foi conversando Até que passou rápido Graças a Deus Essa DG aqui Tomara que eu não precise Voltar nela Acredito que eu vou upar Assim que a gente Terminar de matar esse boss Se não upar Vai ser por muito pouco Pô, danado O Poe já foi quase metade Da barra, véi Quase metade Da barra Pro próximo nível Guys, é isso Top, top, top Ih, nós vamos Entregar aqui Uh, questzita Nice Precisa de ajuda E agora eu vou gravar Mais um PVP Então provavelmente Eu vou soltar Hoje ou amanhã Esse PVP também Tá, guys Esse vídeo aqui Foi só pra gente Ter uma noção De como é que o Monk Tá funcionando Pra upar E ter várias dicas Aí a respeito Do leveling dele Não só dele Como da interface Vocês entenderam Porque vocês assistiram O vídeo até aqui Beleza? Muito obrigado A todos vocês Que tem apoiado o canal Mano, significa muito Pra mim Tá muito bacana Se vocês precisarem De mim Tem um Instagram Vocês podem me seguir Lá, pode me mandar PM à vontade Se eu demorar Pra responder É porque eu tô ocupado A hora que eu logar Eu vejo Vocês podem entrar No grupo do Discord Se quiserem jogar comigo Fica mais fácil E se inscrever No canal É isso aí, mano Muito obrigado Tamo junto Aquele abraço É nóis Valeu Abraço Bom final de semana Uh